Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui o canal Em Busca. Desejo a você muita alegria e muita paz nesse dia. Hoje a nossa temática é a crise do capitalismo de 1929. Nosso objetivo é compreender a dinâmica que levou à crise de 1929 no mundo capitalista. Segundo Gabriel Rossini, o contexto histórico do pós-guerra fez com que os Estados Unidos se tornassem a vanguarda econômica do capitalismo mundial. Em virtude do rápido crescimento da economia americana na década de 20, foi um período de grande euforia econômica, social e política que se chamou Loucos Anos 20. Esse momento, conforme a história americana, ficou marcado principalmente pelo avanço do consumo de mercadorias, consolidando assim o American Way of Life, o estilo de vida norte-americano que era exportado para o mundo todo. O país, com isso, tornou-se responsável pela produção de 42% das mercadorias mundiais. A nação também era a maior credora do mundo e emprestava vultuosas somas de dinheiro para as nações europeias no seu processo de reconstrução. Os americanos também compravam 40% de toda a matéria-prima mundial. Conforme Blenheim, o craque de Nova York, ou seja, a crise de 29, também conhecida como a Grande Depressão, foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 20. Esse momento é marcado por dois elementos primordiais para o seu entendimento. Primeiro, a decadência do liberalismo econômico, que prevê o Estado mínimo. E, neste momento, também, a superprodução e a especulação financeira americana, que se demonstrou fraca e processual. Toda essa prosperidade que falamos estava amparada em bases frágeis. O crédito desregulado, o crescimento da especulação financeira era muito forte. Assim, cria uma bolha de falsa prosperidade que estava à beira do principiço. Assim, a sociedade americana tornou-se incapaz de perceber que estava prestes a acontecer em 1929. Esse processo foi explicado por Hobsbawm da seguinte maneira. Mas, como a demanda da massa não podia acompanhar a produtividade em rápido crescimento do sistema industrial nos tempos de Henry Ford, o resultado foi a superprodução e a especulação. E isso, por sua vez, provocou o colapso. Assim, o mercado não teve condições de absorver a quantidade de mercadorias que eram produzidas. E isso abalou a esperança rápida de prosperidade que muitos tinham nas ações das empresas norte-americanas. Diante de tantas contradições, o dia chegou. Milhares de pessoas resolveram vender as suas ações no dia 24 de outubro, uma quinta-feira, que ficou conhecido como o grande dia do colapso, a depressão, a quebra da bolsa de Nova York. Nesse dia, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda, o que deixou o mercado em pânico. Essa situação se estendeu por dias e, na segunda, dia 28, 33 milhões de ações foram colocadas à venda. Imediatamente, o valor das ações despencaram e bilhões de dólares desapareceram. A economia americana, a vanguarda do capitalismo, quebrou. Para Massuchelli, as consequências da crise podem ser apontadas pelo país afora, com um efeito de dominó. Tendo efeitos desastrosos, como por exemplo, o PIB americano caiu aproximadamente 50%. O desemprego disparou e alcançou a marca de 27%. Importações caíram 70%. Exportações caíram 50%. Diminuíram em 90% os empréstimos internacionais. A produção industrial caiu no mínimo um terço. A produção de automóveis foi reduzida em 50%. Salário médio da indústria caiu 50%. Falência de milhares de empresas e bancos ocorreram por todos os Estados Unidos e por todo o mundo. Conforme a historiografia, a solução para a crise vem de um efeito teórico, que foi a consolidação do novo acordo, do New Deal, o Estado forte, o Estado comandado por Roosevelt, com fortes investimentos estatais em obras públicas, reforma do sistema bancário e monetário, controle de preços e produções, planejamentos para tudo, para que não possa ocorrer nem falta e nem exagero. Incentivos agrícolas, tanto os pequenos como os grandes agricultores. Criação de medidas voltadas para a área social, como a redução da jornada do trabalho, legitimação dos sindicatos, proibição do trabalho de crianças e o aumento dos salários. No caso brasileiro, a crise de 29, conforme Bólios Falsos, vai atingir 70% da exportação do café, sendo que os Estados Unidos era o principal importador do seu produto. Em resumo, nós podemos dizer que a crise de 29, a Grande Depressão, foi uma crise de superprodução. Segundo, expôs a fraqueza do Estado mínimo de cunho liberal e teve como solução o Estado forte, intervencionista e potente de Roosevelt. Muito obrigado e até mais. Felicidade e muita paz. Um joinha.